Em Balneário Camboriú, a prefeitura em parceria com as polícias civil e militar vai intensificar a fiscalização sobre a ocupação de mesas e cadeiras no calçadão. A repórter Juliana Senen tem mais informações pra gente. Juliana, muito bom dia pra você. O que motivou essa fiscalização mais rígida? Bom dia. Praça Almirante Tamandaré e também em outros pontos do centro da cidade que servem de passeio para os turistas e também de acesso para os moradores chegarem até o prédio onde moram. Essa intensificação dessa fiscalização, essa fiscalização mais intensa na verdade, ela vai até o carnaval, ou seja, até o fim de fevereiro. E a prefeitura fez essa parceria com a polícia militar e civil pra conseguir fazer essa ação durante todo esse período, durante todo esse mês. Também será feito aí a coibição de alguns excessos, como som alto e também a venda irregular de produtos por parte dos ambulantes que não são credenciados. Voltamos ao estúdio do SC Noir.